Estamos aqui em Rondônia e isso faz parte da nossa turnê que a gente vem fazendo esse ano e a gente vai tocar aí sábado que vem e vocês podem esperar do Roger esse ano músicas novas não para esse ano, mas a gente tá fazendo, a gente já gravou três com o Bold do Rolê que fez a produção e faz parte do Avalanche Tropical, que é um projeto que a gente tem junto e a gente vai também fazer uma turnê nos Estados Unidos e Canadá, que começa a final de setembro até final de outubro e depois disso é só gravar música nova para ter um disco novo no começo do ano que vem E o show de Recife vai ser maneiro? Vai ser maneiro pra caralho Foi maneiro tocar em Recife esse ano? Pra caralho É legal voltar pra Recife? Pra caralho Pra caralho Obrigado, eu sou o Pata do Roger, film maker